A Polícia Civil apreendeu mais de 40 mil reais em mercadorias na casa de uma cuidadora de idosos. Ué! A mulher de 25 anos é suspeita de comprar os produtos com cartão de crédito da ex-patroa e sem autorização dela. Não pode, né? É uma idosa de 89 anos, né? Ah, não pode. Vamos ver aqui a reportagem balança. Com a ordem judicial de busca e apreensão, a Polícia Civil apreendeu as mercadorias. Segundo as investigações, elas foram compradas com o cartão de crédito de uma idosa de 89 anos. Segundo o delegado que investiga o caso, a cuidadora da vítima é a suspeita. Trata-se de furto com abuso de confiança, tendo em vista que a autora trabalhou dentro da casa da vítima, né? Que é uma pessoa conhecida aqui em Teufloton e angariou do seu cartão de crédito do Banco do Brasil. E através desse cartão de crédito, percebemos que foram feitos saques, bem como várias compras em sites, na internet, através desse cartão. Como ela era uma empregada doméstica, na verdade, quase que uma cuidadora dela. As mercadorias ocuparam parte deste auditório. São produtos de beleza, joias em ouro e ferramentas. De acordo com levantamentos iniciais, o prejuízo à vítima pode passar de 40 mil reais. Tudo foi descoberto por conta da movimentação financeira dela. E o banco acionou a vítima, que consequentemente pediu apoio à polícia para fazer investigação, até que localizar que a suspeita era a pessoa que cuidava da vítima. A mulher de 25 anos, suspeita pelos furtos, agiu de forma sutil e continuada no golpe. Ela aproveitou da confiança da patroa para usar o cartão de crédito por várias vezes, sem ela desconfiar. O gerente da conta bancária dela percebeu que a conta da senhora Fani estava tendo muitas movimentações incompatíveis com o usual. Apesar da vítima ter um poder aquisitivo bom, esse cartão era pouco utilizado. E aí esse cartão começou a ser muito utilizado, vindo faturas muito altas. A gerência física do Banco do Brasil entrou em contato com ela, ela foi lá no Banco do Brasil. E aí percebeu que não se tratava de compras feitas por ela. Em contato com alguma das lojas físicas que foram feitas compras aqui, a funcionária identificou que, na verdade, quem foi fazer a compra era uma determinada pessoa. E quando falava para a senhora, ela falou, não, essa mulher trabalhou comigo na minha casa. E aí nós descobrimos que foi ela que pegou o cartão e efetuou todas essas compras. Ao perceber o comportamento da mulher, a idosa demitiu a funcionária. A infratura não tinha registros criminais. A polícia orienta as pessoas a ter mais cuidado com os documentos pessoais, principalmente o cartão de crédito. Nunca entregar o cartão de crédito a pessoas que não são de confiança. Mesmo quando se for fazer uma compra com cartão de crédito físico, tomar cuidado de não deixar a pessoa, um atendente, enfim, não ver ali o cartão com todos os números do cartão, porque se a pessoa efetuar uma foto daquele cartão, frente e verso, é o bastante para fazer qualquer compra na internet. Comprou aqui tudo ali, em direção? Ah, que é isso, gente? Eu já vi pedir cartão emprestado para comprar uma coisa ou outra. Agora, pegar o cartão da pessoa. Olha lá, pai! Aqui é esse tanquinho, máquina de lavar? Ué, montou, foi uma casa, hein, meu diretor? Olha lá, panela de negócio de fritar lá, que negócio de teflã. Perfume? É, mas não pode, né? Olha lá, aquele negócio de passar no cabelo também, para puxar o cabelo e dar de ir para frente, olha lá. O que é aquilo, né? Olha tudo! Olha, joia completa. Olha lá, até brinco. Espia, gente. Esse é um colchão também? Colchão? Ah, é, casa completa. Vou montar uma casa para mim. Semana que vem. É? Você está com dinheiro? Não. Consegui um cartão. De quem? É da manhã que eu trabalhei. Você viu que o delegado falou uma frase importantíssima no começo da reportagem? Furto com abuso de confiança é qualificadora. É o furto qualificado aí, ó. Usou a confiança que a pessoa tem, porque a pessoa que é de casa, ela pode entrar, mexer na geladeira, fazer o que quiser. Chama confiança. Eu confio que você é uma pessoa boa. Você abusa dessa confiança, subtrai o cartão e sai, faz esse estrago. Aí lá, perfume de tudo que é tipo, Lamoninha. Olha lá. É, cinto. Colchão, rapaz. Olha lá. É, e na sacola do trem que ela comprou, está escrito bem-vindo. Aí você já sabe para onde que é esse bem-vindo aí, né? Olha lá, bem-vindo, bem-vindo. Ah, não, aquilo é o tapete que está no chão, né? Bem-vindo, polícia. Que vergonha que nós estamos passando agora no Balão Geral. Jogo de panela com oito peças. Deus é mais. Que não é aquele... Tem uma geladeirinha aqui também, diretor? É uma geladeira, Lamoninha, que liga. Sei. Mini freezer? Fogão? Ah, é isso aí. Vai ser devolvido. Aí, pega a ocorrência agora, leva lá no banco e fala, ó. Tira isso aí do meu crédito. O banco tem uma margem de indenização para isso aí, ué. Tem uma открыtinha. Vota! Vouال... Isso aí. Vamos lágría. Que vai ser-me... Vamos lágría. Vamos lágría.